Olá, eu sou a doutora Pamela, eu sou dermatologista e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o mascne, que é uma acne em decorrência ao uso prolongado das máscaras que estamos usando muito devido ao coronavírus. Com o uso da máscara, cria-se um ambiente quente e úmido que acaba por ocluir os poros e aumentar a secreção sebassa no local. Além disso, o próprio atrito da máscara na pele gera uma acne mecânica. As zonas mais comuns dessa acne pela máscara é a área que está realmente coberta pela máscara, que é nariz, queixo e as bochechas. Para melhorar isso, a gente pede para evitar tecidos sintéticos como poliamida, viscose, nylon, lycra, elastano, da preferência de tecido de algodão, seda ou TNT. Além disso, lavar o rosto com sabonete específico, pelo menos duas vezes ao dia, higienizar corretamente as máscaras e usar um hidratante adequado também, porque com a pele hidratada acaba formando uma barreira de proteção, que é muito interessante. E além disso, procurar o dermatologista para te ajudar na parte dos medicamentos, tá bom? Então é isso, mande suas dúvidas. Tchau, tchau!